Aqui, percebes? Não, há sempre o 1 a destacar e o 6. O 1 destaca sempre os números, estás a ver? Destaca sempre os números, é. Agora, qual é o significado propriamente dito? Ora, já foi. Vai cuidar dos teus óculos. Anda cá, senhora! Vera, Vera, Vera! Vá, Vera, Vá! Tens óculos! Os óculos de ela. Vá, Bruno, vá, vá, vá! Os óculos de ela! Vai, 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 vai! Vá, minha senhora cá, pere, vere, vere! Vá, vere! Vá, velha, vá, vere! Vá, velha, olha aqui! Aí! Vá! Ô, Bruno! Bruno! É, Bruno! Vá, Bruno! É! Eu não posso ir acompanhando! A fé! Aí, a fé! É, estou a roubo! Amo, yeah, me, yeah! Tu não é distante, eu não estou. Por favor, a urbana. Ou eu agora, o daqui a que me fala é igual. Não é nada, começa a me calcinar, é lento. É com as lentes à vida. Oh, não, por favor! Eu não consigo te mergulhar, esquece! Vai, Tatiago, se faz para o outro. Eu vou lá, eu vou lá. São aqueles cidadãs, é? Vai lá, Tatiago, eu vou lá. Tu morres, enterras-se. Tu morres ou enterras, não é? Isso, meu senhor! Que corajoso! Verdadeiro gentleman! Isso não dá, Tatiago, mano. Sai da cadeira dos senhores, oh, Juliane. Tchau! Opa! Força, senhor Tiago! Tiago! Seja um gengo! Tiago! Tiago! Oh, Jesus! Este foi um salto mortal! Não tem roupa. Boa! Verás, já estou um pato! Oh, Miguel, eu estou aqui a morrer, você está te atingindo o salto. Brincadeira, as dama foi este futebol. Não, não vou deixar de sinal, porque estão um pato. Oh, Deus! Oh, Deus! Vá, vá, vá! Vai, vai, vai! Ah, isto foi demais! Esta foi mesmo boa! É, afinal! É, afinal! Existe outro manipulador, a cilhada! Ei! Mas como conseguimos? É, mas vamos ficar agora. Seca! Manifarinho! É até sacudir! Olha, não laves com água da piscina! Não, não laves, não! Não, não vai ficar, mas jogue! Que andei malucos! Estás? Estás, não!